Paz e bênção para você e sua família nesta quinta-feira. Que bom estarmos juntos para rezarmos a Léxio Divina. E através da oração, renovar o nosso coração, renovar o sentimento da nossa alma. Então, termos de fato o nosso espírito cheio da bênção de Deus, das suas graças, das virtudes do Espírito. E que o Espírito Santo possa, através da Léxio Divina, nos renovar. E hoje, contando com a intercessão dos santos inocentes, mártires, hoje é festa. A igreja celebra a festa dos santos inocentes. Hoje no Evangelho você vai saber de quem são esses santos inocentes, né? Então, de quem estamos falando. Hoje no Evangelho vai ficar muito claro para você, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. No Egito, chamei meu filho. Vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. O Evangelho de hoje é um episódio muito triste na história do mundo. Com certeza o pior, o maior de todos os genocídios cometidos na terra. Herodes, aquele rei tirano, o rei que tinha um coração tão duro que não deu glória a Deus, este rei que no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele é narrado a sua morte comido de vermes, seus próprios vermes, seu próprio ventre, de tanto orgulho, tanta arrogância, de tanta prepotência, de tanto egoísmo, de tanto ele mesmo cheio de si mesmo, foi corroído pelo seu próprio eu. Então é um episódio muito triste, porque esse Herodes, ele manda matar as crianças de dois anos para baixo, para poder matar Jesus, o alvo dele era Jesus, ele queria matar o menino Jesus, é isso. Não adianta a gente ficar com paninhos quentes, Herodes queria matar o menino Jesus, o alvo dele era o menino Jesus. Por quê? Talvez por causa do que os magos disseram, nós viemos adorar o rei, então talvez se sentindo ameaçado, muitas vezes pode ser que ele sentiu-se até ameaçado no lugar de rei, pode ser até que o seu coração se inflou de orgulho, como o coração de Lúcifer, e com certeza Herodes teve o seu coração tomado de ódio pelo próprio diabo, o próprio demônio irritou a ele e trouxe essa proposta dentro do coração, porque isso é uma coisa do mal, não é verdade? Ele baixar esse decreto, ele espalhou esse decreto por Israel para que realmente fosse morto todas as criancinhas abaixo de dois anos. Então o alvo dele era Jesus, como ele não sabia onde ele estava, então ele decretou que fosse morto todos esses santos inocentes. É desse santo que se trata a festa de hoje, santos inocentes, que protegeram a Jesus, que morreram no lugar de Jesus. Então você imagina como que esses santos inocentes, eu sempre falo isso para os meus filhos aqui em casa, explico para eles o quanto nós podemos pedir a intercessão deles por tanta pureza, tanto amor, por tanto heroísmo, pelo martírio que sofreram. Imagina criancinhas que foram arrancadas de suas mães e seus pais para serem violentamente mortas e sem fadas desta vida. Elas morreram no lugar do Senhor, elas deram a vida, elas foram mártires, foram heroínas, foram crianças, meninos e meninas que morreram pela fé. Então mesmo sem saber, mesmo sem ter consciência, acabaram protegendo o menino Jesus que com José e Maria foge para o Egito. Então realmente é algo muito dolorido. Por aqui você vê por esse versículo 18, em Ramás se ouviu uma voz choro e grandes lamentos, é Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação porque já não existem. As crianças com certeza deixaram grande dor, a morte das crianças, deixou uma grande dor no coração das suas mães, de seus pais, de seus familiares. E hoje nós também pedimos a Deus que nos conceda a graça da pureza desses meninos, dessas meninas, nos conceda a coragem, a ousadia e nos conceda a graça de vivermos nossa vida assim. Seja qual for a idade que temos, não importa se 2, 4, 10, 20, 40, 50, 60, que nós possamos viver a nossa fé e podemos não ter medo, testemunhar o amor de Deus e não ter medo do mundo, do que o mundo pode fazer. O próprio Senhor disse em Mateus 10, 26, não temam aquele que pode dematar o corpo só. Não temam esse, não podem fazer mais nada. E sim, temem aquele que pode tirar a vida da alma. E aí sim, este pode temer a Deus. Isso sim, tememos a Deus, de todo o nosso coração. Então queremos nesta hora, diante desse texto, de uma história tão triste, de um episódio tão terrível, tão aterrorizante, que não é nem bom de falar, não é gostoso dizer de genocídio dessas meninas, dessas crianças. Mas diante disso, nós queremos pedir ao Senhor que diante desse massacre dos inocentes, nós possamos pedir a Deus que abençoe todas as mães, todos os pais, seus filhos, as crianças, e sobretudo que pela intercessão dos santos inocentes, nossas crianças possam ter fé. Eu peço isso. Que nossas crianças possam ter fé. Nossos filhos, as crianças pequenas, pela intercessão dos santos inocentes, nossas crianças possam ter fé. Pelo martírio deles, que não seja em vão a morte deles. Eles que derramaram sangue inocente, que por estes santos mártires, santos inocentes, criancinhas, nossos filhos possam viver a fé, e ter a fé. E que possam, de fato, testemunhar esta fé enquanto viverem. Neste período da vida, que é tão importante a infância, que Deus nos ajude. Vamos rezar por todas as crianças? Reza comigo. Senhor nosso Deus, queremos rezar neste momento, e pedir mesmo esta graça. Conceda-nos esta fé, esta pureza, esta coragem, para que vivamos a nossa fé. E que os adultos, jovens, adultos, anciãos, possam aprender com estes santos inocentes que a maior graça que podemos viver na nossa vida é acreditar em Deus, é dar a nossa vida por Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São José, que protegeu o menino Jesus, proteja você também, proteja a sua casa. Que Nossa Senhora, que andou com ele no colo, possa segurar você também nos braços, e com certeza proteger a sua vida também. Nós queremos, como ação do dia de hoje, logo após contemplarmos o Evangelho, que nossa ação seja, a cada dia, renovar nossa confiança em Deus. Vamos renovar nossa confiança em Deus. Lembra de uma música, eu quero ter um coração de criança, um coração tão simples para amar a Deus, que seja capaz de amar, que o Senhor nos conceda esta graça, a renovação da nossa confiança, e um coração puro de criança para amar a Deus. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, a tua frente, para te guiar. Que o Senhor esteja atrás de ti, para te preservar, te livrar dos heróides, que querem matar a família. Que o Senhor esteja acima de ti, para te abençoar, e dentro de ti, para te conservar. E assim, com José e Maria, estejamos protegidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia, nesta quinta-feira, estamos há poucos dias, para encerrar o ano de 2023. E se você pode, se você pode, se você se sente tocado, quer abençoar este ministério, esta missão, então por favor nos ajude. Seja amigo da Boa Semente, se cadastre, é fácil, é rápido, é por segundos. Você só, na vinheta próxima, que vai terminar aqui, vai aparecer um telefone, você se cadastre. Se você já é amigo da Boa Semente, faça a sua doação este mês. Se você já fez, muito obrigado, gratidão. Eu sei que muitos já fizeram, e aí, aliás, teve pessoas que dobraram a oferta, fizeram uma oferta tão generosa, que dobraram a doação, e foram tão generosos. Muito obrigado, eu só tenho que agradecer. Porque a missão louvor e glória, o Evangelho, a Casa Mateus 25, a Casa Bom Samaritano, Maria de Caná, só tem a agradecer. São obras que acontecem e funcionam graças a você. Sozinho não funciona. Sem ajuda não vamos. Então, muito obrigado por nos ajudar, por nos abençoar. Se você se sente abençoado com a palavra, com esse ministério, se você se sente abençoado por tudo aquilo que a gente faz, então, abençoa cada dia mais esse ministério, para chegar a mais pessoas também. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, e compartilhar este vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Deus abençoe vocês. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá